Fala galera, beleza? Estamos aqui pela primeira vez no Rocket League, galera, pra estar jogando uma partidinha aqui, mano, fazendo as habilidades aqui de noob. Estou aqui com o Lucas Rocks Games e com o Rasgabuxo do canal Noob Legend, né galera? Noob e Rasgabuxo, ué. É, manda um salve aí. E aí, e aí pessoal? Sou Gil da Esfirra, hein? Esse é o Rasgabuxo. É o Noob Legend, o Gil da Esfirra e o Rasgabuxo. Eu tenho tanto nome, eu podia ser até o Lucifer, de tanto nome que eu tenho. Não, porra, hora do show, porra, Beer? Não fala besteira também, não. Vai começar aqui, ó. Um time que tem Gil da Esfirra, RD Gameplay e Lucas Rocks Games. Não perde. Não perde. Caralho, que foi isso? Lucas Rocks Games. Lucas Rocks Games. Lucas Rocks Games. Rocks Games. Ó, é pra ganhar, hein, cara? Eu quero ver meu time ganhando, hein? Vai. Não, vamos perder, vamos perder. Ah, miserável. Sobre o cu. Com menos experiência, a gente garante que a gente vai ganhar. Experiência a gente vai ganhar. Nossa. Pelo gol. Nossa senhora. Não vale ficar no gol, não, safado. Corre, corre, time, corre. Eu fiz gol pro Richard. Ai, tira. Ai, nossa. Quase que eu faço gol contra, cara. Ah, Luca. Eu fiz uma bola não, Robert, caralho. Mas eu tirei, eu tirei. Caraca, moleque. Nossa. O que tá acontecendo? Eu sei que eu ganhei uma cebada aqui. Nossa, no meio é nossa. Ó, viado. Ó, nice. Caraca. Velho. Vambora, vamos tirar. Cara, eu tô sem nito. Toma, toma, toma. Tá de noite, mano. Ah, não dá pra ficar de noite. Ah, puxa cá, puxa cá. Caraca, o maluco me explodiu. Covarde, seu covarde. O cara me explodiu. Ai, errei. Boa, tio. Boa, tio. Vai, faz o gol. Vai, Robert. Não, Robert. Boa, boa. Nossa, errei, cara. Meu Deus. Covarde, 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 covarde. Corre, covarde, covarde, covarde. Caraca, moleque. Ah, não. Ah, velho. Eu não quero perder, não. Tem, Aldemir, nossa. Aldemir, barril. Eu não quero começar perdendo no Rocket League. Quem vai é eu? Fica aí. Não. Bem a coisa de falar. Boa. Nossa, toma. Pega, 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 pega. Ah, meu carro demorou a cair. Sai daqui, ô barrigudo. É meu. É meu. Eu errei. Nossa, velho. Pro meio, pro meio. É, pro meio mesmo. Ah, Lucas. Ô, Richard, é pro meio da área, não é pro meio do campo, não. Nossa. Cara, eu sou horrível. Eu tô vendo. Mas eu também tô ruim. Ah, não. Ah, não. Deslike. Ah, não. Os dois errou. Boa. Eu não tinha contado gol, velho. Tira aí, tira daí, tira daí. Tô atrapalhando, velho. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Tira, vai, 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 vai. É meu. É meu. Bolaço. Boa. Ai. Ah. Não. Ah. Nossa, velho. Sai uma cumbada esse gol aqui. Caraca, Gil da Itirra. Atira. Boa, Lucas. Vamos pra lá, bola. Vamos pra lá. Ai, 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 ai. Tô sem nitro, hein. Cuidado. Caraca, velho. Tô sem nitro, velho. Boa, Lucas. Sai daqui, pelo amor de Deus. Sai daqui, bola. Sai daqui, bola. Pô, como é que ele pode pegar uma... Uma... Vai, Robert. Nossa, velho. Esse gol tá macumbado, cara. O cara tá... Foi você que explodiu? Eu fui escutar macumbado aqui. Olha o que ele faz. Não. Nossa, velho. O cara tá batendo, putão. Ai, errei. Tira, Lucas. Vai, entra, 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 entra. Boa, porra. Caraca, olha. Eu achei que eu não ia fazer, não, velho. Olha lá. Tá louco, maluco. Se eu errar... Se eu errar, pode ir. Pode ir, pode ir vocês dois. Vou ficar aqui. Ela tirada. O laço. Errou. Vai, é a nossa, é a nossa, time. Boa, Lucas. De virada é mais gostoso. Olha o lance. Olha a jogada do Lucas. Rocks game. Rocks. Rocks. Vambora, vambora, vambora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Nossa. Ai, errei o tubo aqui, velho. Ah, nossa, sou muito ruim, velho. Não, bola. Se eu conseguir fazer um gol, saiu pelado daqui. Nossa, faz gol nessa. Eles erraram, boa. Vai, a gente é pra vocês. Só fazer, só fazer, só fazer. Só fazer. Luz, a cruz. Ai, ai, ai. Caraca, moleque. Ai, 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 ai. Boa, rapaz. Aqui é RD. Obrigado. Nice shot. Olha lá, os caras escrevem porra, Aldemir. E RD, game break. Pô, eu pensei que eu tava 3x2. Bora, 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 bora. Acabou. Eita porra. Aldemir. Sai fora, Aldemir. Sai fora, Aldemir. Ai, cara. Porra, rasga bucho. Passa. Rasga bucho, rasga bola. E eu? Você rasga com dente? Não, nada a ver, mano. Bolaço. 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 Ah, velho. Tava com um batom. Faz o gol. Ganhamos, porra. Olha lá, eu fui o melhor da partida, ó. Aê, porra. E salvou os dois gols. Carrega nóis, rapaz. Beleza, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O canal do Rasga Buche e o canal do Heisenberg tá aí na descrição pra você. Tá dando aquela conferida lá. Abre o cu. E se gostar, se inscreve. Manda um salve aí, pessoal. Alô, galera. Tamo junto. Salve, salve, pessoal. É nóis. Tamo junto. Fui. 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 Fui.